A gente tem que ter um conceito de lifelong learning, aprender ao longo da jornada. Na verdade, eu tenho um conceito que a gente nunca perde, eu nunca perco, eu sempre ganho. Ou eu venço, ou eu aprendo. Quando eu aprendo, é uma maneira de ganhar também. Ganhar experiência, ganhar músculo, ganhar outras possibilidades, porque se eu aprendi como não fazer, eu também aprendi a fazer. Então, essa capacidade que a gente tem de juntar essas pontas dos aprendizados que a gente tem ao longo do tempo. Conexão com o seu interior. Fazer com o outro, porque não se faz nada sozinho. Eu acho que a gente chega no fim da vida muito com a missão cumprida, com os 104 anos, com a missão, com a sensação cumprida. Uma vez eu li, Marcelo, que o Steve Jobs, ele não queria que as pessoas soubessem onde ele está enterrado. Para não virar um local de... E também, talvez, uma mensagem para dizer, isso aqui não vale. O que vale? O espírito que passou aqui, que vocês conheceram, encarnado, que usava aquela camiseta preta, que teve aquele impacto, e que quis deixar um legado de ideias, de coisas boas, de memórias, de produtos bons. E aí, contam que ele, as cinzas dele, ou, na verdade, não foi encremado, foi enterrado. Mas não existe lápide. Se sabe que ele foi enterrado em um determinado local, entre três árvores. Não tem marcação nenhuma. As pessoas até vão nesse local para tentar entender. Mas essa mensagem de que a gente é um espírito que está tendo vivência terrena, que a gente é uma pequena faísca de Deus, que a gente deve deixar um legado e deve respeitar as pessoas, deve conviver com as pessoas e respeitando quem elas são, e criando um ambiente para que elas cresçam também, para que se desenvolvam. Acho que isso é um... Essa é a mensagem que ele quis deixar com essa figura de linguagem, de linguagem de ninguém saber onde ele está. E é essa mensagem que eu quero deixar também. É um legado que é possível as pessoas crescerem, que as pessoas podem... Que não é só o material, né? Que as pessoas podem terminar a sua e podem cumprir a sua jornada e terão um cumprimento de jornada com mais satisfação se elas estiverem olhando os dois lados, se elas estiverem percebendo o lado de dentro e o lado de fora. Então, essa palavra do espiritual, essa camada do espiritual, ela tem que estar presente nas nossas vidas, né? Então, ser um líder espiritual, ser um líder exponencial, também é ser um líder espiritual, né? Também é ser um líder que tem essa camada.